É, eu agora meu amigo, já sei, agora sim, agora o Brasil vai pra frente, por quê? Eu tô sabendo, já que todo mundo tá espalhando por aí, que patrãozinho é um candidato a vereador, agora sim, eu quero ver o extremojo agora pra frente com patrãozinho, vai e como eu tô com colchão, já, com as minhas costas todas doídas já, todo candidato ele ajuda sempre as pessoas eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em patrãozinho, pedi um colchão a patrãozinho mas eu só quero um colchão novo, por quê? Eu quero descansar minha coluna que já tô ficando velho e vou dizer, patrãozinho, pense num cababom, o que é de colchão, bujão, tudo patrãozinho tá dando porro e eu vou fazer o quê? Eu vou pedir um colchão novo a patrãozinho e vou jogar aquele meu colchão velho no mato eu vou botar esse copo aqui e vou fechar a minha casa e vou lá em patrãozinho agora, vou pedir um colchão a ele que hoje sim, hoje, hoje eu durmo de, hoje eu durmo com colchão novo eu agora vou lá em patrãozinho agora e eu vou pedir o colchão a ele e eu tenho certeza que patrãozinho, por ser um cababom, ele vai me dar um colchão hoje eu vou dormir com um colchão novo, dado pro patrãozinho, ele dá a toa do muito pouquinho que não dá a mim e um que eu sou muito amigo e ele considera muito, eu aqui, né, ser o pranto e vou lá agora em patrãozinho, pedir um colchão a ele aquele camarada pense num candidato a vereador que aquele ali vai ganhar dentro de extremóis porque rapaz, patrãozinho é gente boa, eu penso num cababom ele é um candidato forte, dentro de extremóis e dá muitas coisas, o povo de bujão, pulgão, colchão, tudo a milagria lhe dá e penso num candidato bom, eu vou lá agora deixa eu dizer rapaz, é muito acaso, para dizer que é a cara de patrãozinho eu não sei se é a cara de patrãozinho aquela ali será que é aquela? ela? pronto, agora lascou como é que eu vou saber qual é a casa de patrãozinho? ele disse que era uma casa perto da esquina tem aquela ali, tem aquela ali tem essa daqui rapaz agora errei, eu tô perdido homem, sabe de uma coisa, eu vou por aqui direto mesmo vai que chega ali na frente, eu pergunto onde é a casa de patrãozinho mas hoje eu saio com o meu colchão porque para dar o meu voto a patrãozinho eu só voto em patrãozinho se ele me der um colchão novo se ele não me der um colchão novo, eu também não voto em patrãozinho todo mundo tá ganhando, por que que eu não posso ganhar? e ele é um candidato bom patrãozinho é um candidato bom mas rapaz é muita casa, tem até um primeiro andazão acolá mas não, o patrãozinho disse que a casa dele era pequena não era primeiro andazão mas volta ele disse que a casa dele era rasteira, era uma casa grande fica difícil fica difícil um monte de casa dessa daqui com um molecha que eu vou saber onde ia cair patrãozinho 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 seno eu pode entrar? né pode entrar rapaz a casa é sua opa a casa é sua dá licenço a transparente holding lights não, 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 não não eu estou aqui não, não pode entrar por contra isso não não rapaz e aí patrãozinho como é que está o senhor? é... é... estou bem em que eu posso te lascar quer dizer, em que eu posso te ajudar rapaz Senta aí, sente, sente. Eu tô com uma... Eu tô com uma casa na praia, rapaz. E é? E a única coisa que tá me faltando é simplesmente um colchão. Um colchão? Um colchão. Rapaz, olha. Eu tô dormindo na rede e tô com as minhas costas todas arrebentadas. Tá com um bago meio doente? É com um bago meio doente. E me disseram que o senhor é vereador Sou candidato Ah, candidato, né? O melhor candidato da região, como você sabe E eu disse, tem jeito de ser, eu vou ler um patrãozinho Porque esse patrãozinho, antes de ser candidato, já ajudava o povo Então, como a gente tem uma amizade muito grande Patrãozinho em Seu França Então eu vou pedir um colchão para o patrãozinho E está na sua mão Olha aí, você que escolhe Aí, olha, tem esse aqui, olha Isso aqui não é velho É envelhecido É envelhecido Olha, isso aqui é coisa chique, viu, Seu França? Eu sei Isso aqui é coisa chique, viu, Seu França? Eu só compro do bom Eu só compro do bom E é, Patrão? É, eu só compro do bom Isso aqui é envelhecido, é chique É chique Agora tem esse aqui e tem aquele Não dá para que escolhe o modelo que quer Eu posso, eu posso pelo menos pegar nele? Pode, senhor, pode, pode, pode Rapaz, esse daqui Esse é bom, esse é bom É bom, é bom, é bom É bom Patrãozinho, esse daqui também É bom, é bom, é bom É, ele é bom, viu É E esse envelhecido? Esse aí, esse aí é o mais chique que tem Porque isso aqui é para outras decorações Rapaz, eu posso escolher qualquer lado Pode demais, pode demais Mas o que você escolheu, eu mando o meu marido Patrãozinho, eu sei que o senhor acaba muito bom Eu vou levar esse daqui Não, 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 levar não Você quer esse aí? Eu quero esse daqui Levar não senhor, ele é então meu Não pegue em peso não, rapaz Aí é? Não! Aí quer dizer que eu não posso levar não? Não, eu mando entregar! É mesmo, patrana? Então funcionário meu, por não, Primo Rico, homem! Ah, eu já ouvi falar em Primo Rico! É gente boa demais! Eu já ouvi falar, disse que Primo Rico é o melhor funcionário do senhor! É homem! Um cara obediente! É homem, é homem, é homem! Eu já ouvi ele fazendo suas entregas por aí! Então eu posso esperar na minha casa? Na sua casa! Não é aquela casa de praia lá? É, aquela casinha branquinha! Mas foi homem! Tá do jeito que o senhor quer! Outra coisa! O colchão é branquinho, quer dizer? É, não precisa se preocupar! Não pega em peso! Ele bota tudo lá direitinho! Pode ir! Pode ir! Pode ir simbora! Eu, patrãozinho, obrigado! Por nada! Eu vou dizer ao senhor! Conte com o meu voto e o voto da minha família! Porque aí não é que o senhor está me comprando com colchão não! Não! Mas é porque a nossa amizade vale mais que essa! É dura, dura, dura muito! É, dura! É! Então, patrãozinho, eu vou lá! Obrigado! De novo? Obrigado de novo! Rapaz! Um caba bondoso com o senhor! É! A gente tem que estar fácil aí! Brigado! 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 Brigado por quê, irmão? Você está com o negócio de brigado! Brigado! Não, mano! É obrigado! É obrigado! É obrigado! Porque é brigado! Então eu vou lá! Vai! E eu vou esperar quem vai deixar o seu funcionário! É o rico! O melhor funcionário que eu tenho! Porque eleitor meu não pega em peso não! Vá! Pronto! Tá bom! Até mais viu, patrãozinho! Vá com Deus, viu? Tá bom! Sempre pelo lado da sombra! Ok! Vai sim! Bora! Bicho nojento! Eleitor nojento desse! Eu vou mandar colchão novo com um pedazedo desse! Não mando nada! Deus me livre! Não! Chamei o primo rico! Primo rico! Oi, patrãozinho! Primo rico, depois tu vem aqui! Tá certo! Chega, primo rico! Vem cá! Vem cá pra você! Ali! E ali pra mim! Que eu to esperando mais os eleitor aqui! Uau! Diga aí patrãozinho! O que é? O que é que tem de bom aí pra gente aí? É pra você enganar mais um eleitor! Eu ia enganar mais um eleitor? Sim! Do mesmo jeito aquele negócio que nós fazemos! Os eleitor! Aquelas tretas! Sim! Aquelas tretas! Aquelas tretas! Aquelas tretas! É! Aquele negócio! Missão França veio aqui! De novo! Seu França! Aquele rapaz! Aquele rapaz! Aquele rapaz lá daquela casa de praia vermelha ali! Sim! Sim! Isso aí de novo! Rapaz! Olha só! Olha só! E o que foi que tu aprontou com o relome? Todo mundo sabe que eu troquei meus colchão velhos tudinho! É você mesmo! É você de novo! Aquele pedazinho! Aquele ronça em braço! Aquele rapaz! Olha! Olha o colchão que ele quer que eu leio mande pra ti! Esse taquinho! Seu França escolheu esse taquinho! Ei! Seu França nem mexeu porque ele nem escolheu esse taquinho que é envelhecido homem! Eu disse isso aí! Porque isso aqui é bonito a decoração! É bonito! É bonito! É bonito que só vim lá! A mulher chamei! Muitas meninas já mijou o colchão todinho! Ele era pra ter levado! Era esse! E é esse que você vai levar pra ele! É esse! Não tem um colchão novo não! Os colchão que eu comprei de novo agora trouxe! E aí! Quem quer dizer que saiu França e escolheu foi esse aqui! Isso aí! Maior! Ei! Ainda bem que ele não escolheu esse outro aí! Isso aí! É o colchão na cama! Essa daqui é uma cama Roca! Ei! Tu tiver só isso aqui! Porque se ele escolhe essa daqui! Tu ta ralascado! Porque olha aí! Colchão aqui! Eu posso até trocar um pelo outro! Agora aqui! É! É! Maior! Tu acha que eu vou me dar meu negócio? Leva essa desgraça aqui pra ele! Tem que levar esse! É! É! Leva esse daí! E quando chega lá ele! Ele não escolheu um folho branco! Homem! Quando chegar lá você tem que for o sol! Que envelheceu o bicho rapaz! Não sabe dizer! Não sabe inventar não! Ei! Tem uma de becha não! Me dê a chave do seu carro meu filho! Como é que eu vou entregar o colchão? Carro? Sem mim! E eu rapaz? Pega meu amigo! Isso não pesa nada não menino! Ah! Pega! Não pesa nada não rapaz! Eu vou o que homem? Pega! 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 Que moleque é isso? Pega! O que você está perdendo aqui dentro? Oh! Vixe Maria! Vai 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 vai! Não! Eu vou levar essa desgraça! Vai levar essa desgraça para lá? Vou levar essa desgraça aqui! Vai! 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 O bicho fedorento da gota! Isso é uma merda! Ainda tem que deixar essa bosta desse colchão lá em seu frango. Só o vento sai e molesta! Essa desgraça não sai não é? Sai daí! Esse bicho colchão refedorento da molesta! Só feda mijo! Parece que o patrãozinho meteu com um pinico de mijo aqui nesse colchão! Olha o bicho fedorento da molesta! Seu rei fedorento da molesta desse, a gente enganou seu frango! Seu frango não estava tão bom, rapaz! Que ele, não tem vergonha na cara, deu uma desgraça de um colchão rei desse! Até o vento, até o vento não quer cheirar essa bicha! Porque bicho num colchão rei fedorento é desgraça! Seu colchão rei tocaia fogo nessa bicha! Que caramba! Que carro de fichão é esse o pesado?! Bora no sacado, moleque! Que ele empurrar não! Curri não! Não tem ninguém empurrar não! É o vento mesmo! É, é, seu França, é, rapaz, eu só mando do bom. Não, seu França, não, isso não é fedor, não. Isso não é fedor, não, seu certo. Isso é, 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 chegou, chegou aqui, para aí, eu disse já para o senhor, seu França. Ei, e aí, matronzinho, ô, catiga desgraçada, rapaz, tu não tem vergonha na tua cara não, hein. Tu dá um colchão reda, que é desgraçadinho, ó, fedor, hein, que só me via a porta, que só a molecha, a seu franço, olha, tô com a camisa toda. Olha, sujo, rapaz, para de merda, eu tirei, foi aquela desgraçada aqui, rapaz. Olha, eu não ia gostar, tu, se tu continuar dando colchão, o povo, daquela qualidade ali, tu vai perder o teu seletão tudinho, filho. Olha, olha, ei, ei, tô podo, mano, tô podo. Olha, eu vou tomar logo um banho ali, eu vou tirar essa camisa que eu tô podo, olha. Até, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, que besteira, que voto, o povo troca por qualquer merda. Chega um cabra dizendo, o povo troca por qualquer merda, por isso que tá, ó, ó. Ah, é, então por isso que você já fez a mistura toda, não foi de roxão a seu franço? Os coxão velho aqui de casa, que não foi de roxão velho. Os coxão velho, na merda, e a mijo, não foi? Aqueles coxão, que eu troquei, eu convenci de novo, pra puta, por quê? Quando o povo vem aqui pra casa, eu mandei aqueles vinhos velhos, aqueles eleitões velhos, dormiam, os bichinhos cagam, a mijo, é tudo. Eu falei, porque eu tava mal fedor, ei, vai tomar, vai, 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 deixa o seu franço, que tem um banho ali. Catinga desgraçada de mijo de bosta, ei, um, um candado de guaiatua, ó, hein, vale merda. Vai-se embora, macho, vai-se embora, ó, catinga, minha gente, ainda bem, graças a Deus, levaram aquelas desgraçadas, acabou os coxão, agora os coxão andou, eu vou guardar, quando dá o caxão andou, vai ninguém, quando dá, meus coxão andou, retou ninguém, nada, vou esperar outro besta aqui, nada, vou esperar outro besta aqui, nada, vou esperar outro besta aqui, mano.